Isso aqui é um copo com água e isso aqui é um copo com esgoto. O que isso tem a ver com a experimentação animal? Animais são usados na pesquisa porque entende-se que eles são modelos. Um modelo na ciência é um recurso que procura representar uma determinada realidade. Nesse segundo vídeo eu vou reforçar uma ideia que é sabida mesmo por quem trabalha com animais. A de que o melhor modelo para o humano é o próprio humano. Mas muitos falam que não é ético usar pessoas em pesquisas, que já se fez muita barbárie em experimentos médicos, fazem essa diabolização toda muito convenientemente para sustentar que é melhor então usar ratos no lugar do homem. Claro que rolou muita merda em pesquisa envolvendo seres humanos e a gente precisa sempre aprender com essas tragédias. Mas nem toda pesquisa com humanos é assim. Hoje existem protocolos bem criteriosos de pesquisa envolvendo pessoas, comitês de ética bem atentos, uma legislação punitiva e por aí afora. O fato é que pessoas são experimentadas e muito. Por exemplo, as drogas que a gente tem hoje disponível no mercado existem graças aos testes em voluntários humanos na fase clínica. E é nessa fase, com testes em humanos, que os dados são de fato relevantes. Então é falácia dizer que não é ético ou que não é possível usar humanos em experimentos. Se feitos com ética, respeitando a integridade, a dignidade da pessoa, tendo o seu consentimento livre esclarecido, então eles são sim possíveis, aceitáveis e principalmente desejáveis. Essa é a imagem do homem vitruviano, feito pelo nosso amigo Leonardo da Vinci. A gente vê aqui um modelo humano com todas as suas devidas proporções, dentro daquilo que a gente entende como sendo o corpo de uma pessoa humana. Já esse é o rato vitruviano. Ele não existe, claro, mas é uma boa imagem para mostrar a crença, e põe crença nisso, de que se eu injetar uma substância X no rato, a reação nesse animal pode dar pistas sobre o que vai acontecer no ser humano. Só que não. Séculos atrás, quando os anatomistas clássicos abriam os animais, eles percebiam uma similaridade absurda na disposição interna dos órgãos. De fato, nós somos muito parecidos na nossa anatomia interna quando nos comparamos com outros animais. Isso levou muitos cientistas da época a assumirem que, se somos parecidos na nossa anatomia, logo, na nossa fisiologia também somos. A lógica parece muito boa, mas ela não é bem verdadeira. Na fisiologia, a gente sabe que pequenas diferenças são muito importantes nas cadeias metabólicas, por exemplo. Daí vem uma questão importante nesse debate. O quão parecidos somos, do ponto de vista da nossa fisiologia, a ponto de justificarmos a modelagem animal. Uma das respostas a essa questão está nos genes. É alegado que há muita correspondência genética entre algumas espécies. Por exemplo, com macacos nós compartilhamos cerca de 98% dos genes. Com camundongos, essa correspondência é de até 90%. O curioso é que a gente compartilha também 50% dos nossos genes, sabe com quem? A pergunta que fica é, o que esses números dizem sobre a similaridade entre as espécies? Lembram do copo d'água e com esgoto no começo do vídeo? Pois é, eu quero acreditar que ninguém beberia água de esgoto se eu afirmasse que 99% dela é puro H2O. Esse 1% de diferença é crítico nessa comparação. Então a similaridade genética, pelo menos nesse argumento, é uma mera avaliação quantitativa e não nos diz muito sobre a real diferença que existe entre as espécies. Além da diferença fisiológica e metabólica entre espécies diferentes, existe ainda um fator que limita muito a ideia de modelar em animais a condição humana, que é o fator ambiental. Esse é o Homer Vitroviano. Acreditem, ele existe. Essa imagem representa o ser humano na sua condição ambiental única, peculiar, com todos os seus hábitos alimentares, estilos de vida, crenças e etc. O fato é que animais experimentais são modelos que, além de possuírem uma genética bastante homogênea, possuem uma alimentação padrão bastante regrada, vivem em um ambiente muito bem controlado, são todos sedentários, possuem doenças artificiais, geralmente são jovens adultos, saudáveis e sem doenças concomitantes. Nada, absolutamente nada a ver com a nossa situação. Se fatores como alimentação, prática de exercícios físicos, ambientes, idades e vários outros afetam em muito a nossa fisiologia, e, na verdade, afetam a fisiologia de qualquer animal, que tipo de modelo é esse que pretende nos representar? A gente precisa entender que todo modelo na ciência tem limitações. O que acontece é que as limitações do modelo animal não são muito levadas a sério por quem trabalha com animais. Isso sem falar nessa ideia da validade de extrapolar dado entre espécies diferentes, algo que, do ponto de vista da biologia evolutiva e da própria ciência, da complexidade, é bastante grosseiro. Aí o pesquisador de animais vai dizer Ah, mas os modelos in vitro são limitados. Claro que são! E uma das características mais importantes dos modelos é que eles podem ser melhorados e até mesmo abandonados, se forem considerados irrelevantes. O que falta é avaliar rigorosamente, de forma independente, as limitações do modelo animal. Penso que essa problematização é central para a gente entender o porquê da substituição dos animais na pesquisa biomédica. Não adianta eu falar sobre como substituir o animal na pesquisa se eu não tenho muito claro para mim por que eu preciso substituir. Senão a gente acaba assim. Esse carinha aí esquece que a crítica ao modelo que está estabelecido na ciência não depende da existência de outros modelos melhores que possam substituí-lo. A crítica deve ser sempre bem-vinda à ciência. A pesquisa em saúde humana está passando por uma mudança de enfoque. Ao invés dela se fundamentar na suposta similaridade que a gente possui com outros animais, o interesse vem se construindo sobre as diferenças que a gente encontra entre indivíduos da nossa própria espécie. Por exemplo, hoje a gente tem a farmacogenética ou a farmacogenômica, que é uma área que vem se ocupando desse tipo de variação. Pois mesmo as diferenças étnicas encontradas entre a gente influem no comportamento de substâncias, medicamentos e etc. Sabemos também que as condições ambientais são determinantes no surgimento de muitas doenças que nos afetam. Inclusive, o pensamento pode interferir sobre a nossa fisiologia. Depois de tudo isso, eu pergunto para vocês, o que é mais relevante do ponto de vista da modelagem? Gerar dados em animais para curar doenças humanas ou gerar dados a partir de nossa própria biologia, respeitando então as fronteiras biológicas de cada espécie? Até a próxima, galera. Saravá!